O Luizinho Magalhães, uma salva de formas com gentileza. O Luizinho Magalhães, parceiro de Nova Chagrutina. Senhoras e senhores, o desejo desse evento, com certeza, não poderia ser mais importante, porque sabemos que é uma realidade da população o Festival de Praia, a temporada de férias 2013. A caravana Mato Grosso Urgente chega à cidade de Nova Chagrutina na abertura da temporada de praia 2013. E durante a noite, o agito continua no palco da praia com a presença do apresentador Luizinho Magalhães. No final de semana, com muita festa, com muita música boa aqui na região do Araguaia, uma passagem da caravana Mato Grosso Urgente por Nova Chagrutina. Nesse momento, no palco, Mário Itizio implanta um grande show que trouxe um público considerável para as marcas escondidas mortes. A galera dança, a galera se divertida e a caravana Mato Grosso passa por mais um possível promover alegria, descontração e muita música. Quero mandar um abraço a grande Cuiabá, a todo Mato Grosso, somos Mário Itizio aqui do Vale do Araguaia. Estou muito contente de estar em praticamente todos os eventos do Araguaia, a temporada de praia, muita fé do peão. E obrigado, meu Hélio, sempre o divulgador do Mário Itizio. E obrigado, povo de Chagrutina, por curtir o nosso show. A gente quer deixar um abraço a toda a região, galera de Cuiabá, vocês ouvintes da Band, e na oportunidade que vocês tiverem, venham conhecer as praias de Nova Chagrutina, venham curtir com esse povo maravilhoso, esse povo hospitaleiro aqui de Nova Chagrutina, ok? É muito bom, galera, você estar vendo a natureza de perto. Um abraço aí, Tizio. Será que nunca me amou, também se enganou, tá sozinha agora a história? Bora, galera, senhoras e senhores. A saudade é solidão, a perna do coração, as horas fortes não passaram. Um abraço a toda a galera de Cuiabá, e precisa conhecer aqui a terra chavantinense, aqui é bom demais, viu galera? O convite é reforçado aí, ó, vem pra cá. Como que é cantar as mares de um rio como eles? Maravilhoso, não tem como você deixar de se emocionar. O público é um público animador, aconchegante, faz a festa acontecer, e pra nós, a satisfação é muito imensa, tá aqui mais uma vez em Chagrutina. Luizinho Magalhães, um abraço. É isso aí, Luizinho. Caravana Mato Grosso, gente. Nova Chavantina, em festa. É só alegria. Com imagens de Heleno Moura, Ney Wellington Falcão do Cerrado, Bande.